Fique sempre conectado com esse Galaxy da Samsung! Gente, ele é muito versátil! Dá pra levar pra qualquer lugar e pode ser facilmente carregado com uma mão só, já que é bem fino e compacto. Além disso, a bateria dura muuuito, viu? E o bom dele é que você pode ficar antenado nas notícias, navegar em seus conteúdos e ainda acessar seus e-mails com facilidade nessa tela de 8 polegadas. Sem falar que pra acessar esses arquivos aí sem aquelas travadinhas, ele traz um processador quad-core, mais 2GB de memória RAM e 32GB de armazenamento, pra guardar suas fotos, vídeos e muito mais. Pera, achou pouco? Calma, gente! Ele ainda vem com a opção de colocar um cartão SD dedicado, com espaço de até 512GB. Assim fica fácil guardar os seus arquivos e manter tudo em um só lugar, né? Agora que você já viu tudo sobre esse produto, aproveita pra se inscrever no meu canal e ficar sempre por dentro de todas as novidades em tecnologia. Beijos, gente!